Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor É tão ruim fechar os olhos e saber Que quando ele se abrir não vão ver você Que me deixou de um jeito sem nem mais querer falar de amor Não fui além de todos os limites por essa paixão E ainda assim estou pra minha solidão Não faz assim Parece até que já não pensa mais em mim Mas não vou permitir que você venha me dizer que acabou Que o nosso caso foi jogado a tua casa e que não era amor Não dá pra entender Me diz então Porque eu rodei o mundo e fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Puxado essa situação É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira sem você Se não fosse a hora de chamar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu pra mim Deixa eu tocar seu coração Deixa eu tocar Deixa eu tocar O destino iria me evitar Se ele quis assim Se ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu pra mim